A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. No Tibete, por volta de 1820, um malfeitor muito temido por sua crueldade foi certa vez a caverna de um famoso eremita. A sua intenção era roubar as magras provisões do eremita. Entrando na caverna, viu-se na presença de um homem idoso, muito sereno, que meditava com os olhos fechados. Tinha o cabelo todo branco e a expressão do seu rosto irradiava paz, amor e compaixão. No exato momento em que o malfeitor viu o sábio, a sua agressividade desapareceu e ele ficou vários minutos ali olhando para aquele homem maravilhado. Em seguida, após pedir a bênção, retirou-se. A partir de então, sempre que o malfeitor via a oportunidade de fazer mal a alguém, a face serena do velho de cabelos brancos surgia em sua mente e ele abandonava o seu plano maldoso. Visualizar cenas assim não é brincar de autossugestão, mas é sim estar em ressonância com a bondade básica que subjaz em nossa própria essência. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Acabamos de ler uma história real contada por Mathieu Ricard na sua obra Felicidade, a Prática do Bem-Estar. No final do capítulo 8, na página 114, é um capítulo muito importante que se chama Quando os pensamentos se tornam nossos piores inimigos. Eu considero, amigo ouvinte, um capítulo muito importante porque ele nos ajuda a tomar consciência dos nossos pensamentos e a treinar uma forma mais adequada, mais construtiva de lidarmos com os próprios pensamentos. E há três capítulos que eu quero destacar. Já citamos o de número 8, que fala precisamente dos pensamentos. Depois, no capítulo 9, ele vai falar do rio das emoções, para no capítulo 10, voltar o foco da sua análise para um tema específico dentro desse rio das emoções, as emoções perturbadoras e os seus remédios. Esses três capítulos propõem uma reflexão e métodos interessantes para lidarmos com os pensamentos e com as emoções, especialmente as emoções mais difíceis. E por que isto, amigo ouvinte? Porque a alegria de viver, esse estado interior de contentamento, de felicidade, envolve necessariamente uma nova atitude diante dos nossos pensamentos e diante das nossas emoções. A forma como uma pessoa lida com os pensamentos e com as emoções tem uma relação direta, um impacto determinante no nosso estado de humor, na nossa disposição afetiva para lidarmos com a vida e os seus desafios, lidarmos com as pessoas, lidarmos com tudo que faz parte da nossa existência aqui no mundo. Por esta razão, eu entendo que a leitura, o estudo desses três capítulos em particular pode nos ajudar de uma maneira muito adequada. O nosso autor, Matiu Ricard, em vários momentos desses três capítulos, ele vai falar de uma emoção que é sempre um desafio para todos nós. A raiva, o ódio, a vingança. Esse pacote emocional, afetivo, que representa para todos nós, é bem verdade, algum grau de desafio. Tomar consciência e cuidar das nossas emoções e dos nossos pensamentos é uma atitude de construção de saúde e bem-estar. Há um autor importante, José Fledu, que chega a dizer A saúde mental depende da higiene emocional e, na grande maioria, os problemas mentais refletem o colapso da organização emocional. Por isso, o nosso autor, Matiu Ricard, propõe alguns passos valiosos para cuidarmos das nossas emoções. E, considerando a questão da raiva, que é o ponto que nós queremos destacar, é importante nós olharmos com cuidado para esta emoção. Eu sempre gosto de lembrar de uma passagem que é descrita por Aristóteles, o grande pensador da Antiguidade, que o Daniel Goleman apresenta como o desafio de Aristóteles. Ele diz assim A raiva é uma emoção básica e faz parte de uma família numerosa que inclui os irmãos e os primos, que são a fúria, a revolta, o ressentimento, a exasperação, a indignação, a animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade e, em situações mais extremas, o ódio e a violência patológica. Tem um aspecto da raiva que a gente não pode deixar de considerar Isso fica muito claro nos estudos do Marshall Rosenberg, que é aquele psicólogo já falecido, que criou um modelo de comunicação que já apresentamos várias vezes aqui no Café Literário, que é a comunicação não violenta, a CNV. Ele tem uma contribuição muito, muito importante, que é nós tomarmos consciência que a raiva, como qualquer outra emoção, ela sempre nasce de uma necessidade que foi atendida ou não. Por exemplo, quando nós experimentamos o medo, medo é uma resposta emocional básica. Todos nós conhecemos o medo. O medo nasce de quê? De uma necessidade que, neste caso, não foi atendida. E qual é a necessidade em questão? Segurança. Quando a nossa segurança, em qualquer dimensão que se queira considerar, está sob ameaça, nós vamos experimentar medo. Segurança não é algo desejável, é necessário. Eu preciso de segurança. Uma criança, quando nasce, necessita de segurança. E para se desenvolver emocionalmente, biologicamente, de uma forma saudável, precisa, necessita de segurança. Agora, a pergunta que deve ser colocada, amigo ouvinte, de qual necessidade, que, obviamente, não foi atendida, nasce a raiva? Eu entendo que compreender isto faz uma diferença muito grande, porque nós não nos percebemos, nós, digamos, perdidos numa primeira abordagem das nossas emoções. A emoção, ela traz uma carga, digamos assim, e ela tem uma fonte, ela tem uma raiz, que é exatamente a necessidade, ou um valor. É algo muito importante para mim, e que, portanto, tem um valor de necessidade. Pensemos juntos. Quando sofremos um ataque, uma agressão, um insulto, uma traição, quando alguma coisa ameaça a nossa integridade, quando estamos diante de uma contrariedade, quando vivenciamos situações de ameaça à nossa autoestima, à nossa dignidade, à nossa integridade, quando sofremos algum tipo de tratamento injusto, grosseiro, quando somos alvo de um preconceito, e o preconceito fere a pessoa, qualquer que seja o preconceito, a injustiça, a humilhação, a frustração na busca de um objetivo importante, esse pacote, muito complexo, infelizmente muito comum, ele pode disparar a nossa raiva. E por que isto? Porque esse conjunto, insulto, traição, ataque, ameaça à nossa integridade, e assim por diante, injustiça, humilhação, preconceito, Esse pacote é uma ameaça ao nosso valor pessoal, o valor de pessoa, isso não pode ser desrespeitado. Então, uma primeira reação do ser humano é a raiva. Como você pode fazer isto comigo? Vem a raiva, a indignação, que é uma raiva justa. Todo esse pacote citado, todas essas situações, são ameaças à nossa integridade. E nós precisamos tomar consciência disso. Então, o primeiro passo para nós treinarmos uma forma adequada de lidarmos com a nossa raiva é tomar consciência dessa emoção e dar um nome. Não é o momento de julgá-la, porque a raiva mostra que eu estou vivo, que eu tenho necessidades, valores, respeito pessoal, e essas situações ameaçam isto. Eu preciso, então, tomar consciência dessa emoção. Agora, eu estou sentindo raiva e assumir isso. Dar um nome ao que nós sentimos representa uma conquista muito grande em termos da nossa inteligência emocional, sem dúvida alguma. Um passo importante é aceitar essa raiva. Sim, eu estou com raiva. É o meu momento de raiva, porque eu não vou conseguir transformar um sentimento que eu ainda não consegui aceitar. Portanto, eu não preciso julgar uma emoção, julgar a raiva. Eu sou realmente muito atrasado, eu sou praticamente um primitivo sentindo essa raiva. Não, não é isso. A raiva não diz quem é você, diz o que você está sentindo. A raiva não é uma identidade, é só aquilo que nós sentimos. A comunicação não-violenta do Marshall e o nosso autor Mathieu Ricard deixa isso muito claro nos textos dele, eu preciso assumir a responsabilidade pela minha emoção. Eu sinto isto porque essas situações citadas de injustiça, de violência, enfim, essas situações são poderosos estímulos, poderosos gatilhos, mas não causam essa raiva. Esse é um dado importante da comunicação não-violenta, amigo ouvinte, que não significa uma visão ingênua e excessivamente otimista, digamos assim, da realidade e ao mesmo tempo uma falta de compromisso com a transformação social. Não é isto. As situações externas são estímulos ou gatilhos, mas não são as causadoras do meu sentimento. Como diz o Marshall, ninguém é responsável pelo que eu sinto. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas não a causa dos nossos sentimentos. Então, é preciso, nesse trabalho, de tomar consciência da emoção, dar o nome exato, aceitá-la, assumir a responsabilidade pessoal por essa emoção. Eu posso, agora, tomar consciência dos pensamentos. Quais são os pensamentos que estão na base dessa mágoa? porque há pensamentos e necessidades na base da mágoa, na base da raiva. É como eu avalio a situação. Quais são os pensamentos? É esse diálogo interno do tipo, ele não podia ter feito isto comigo. Eu me dediquei, eu me esforcei, e ele, ou ela, fez isto comigo. Logo comigo, eu não admito que as coisas aconteçam ou tenham acontecido deste modo. Então, essa forma de pensar promove a raiva. Então, é preciso que eu observe esse diálogo interno e trabalhe em cima dele. E também observe e tome consciência da necessidade que não foi atendida naquela situação. Mas normalmente o que fazemos na raiva? Podemos atacar ou investir numa vingança? É compreensível, mas não nos parece saudável, porque a violência do mundo nós não vamos conseguir erradicar com injeções de violência da minha parte. O mundo já tem muita violência. Nós podemos colaborar no sentido de aliviar esse sofrimento coletivo, pelo menos não agindo com violência, não agindo com agressividade. Eu posso estar indignado diante de uma situação de injustiça, mas será que é saudável eu atacar essa cena e as pessoas que promovem a injustiça agindo com muita violência, falando com agressividade? Será que isso de fato vai ajudar a mudar os cenários de injustiça e de violência e de desrespeito que existem nos nossos contextos sociais? É algo que precisamos refletir com muito cuidado. O Daniel Goleman diz algo muito importante nas obras dele sobre a questão da raiva, porque quando a raiva se instala, eu posso facilmente entrar num processo de ruminação, que é ficar pensando em todas as atitudes do outro, nos mínimos detalhes, aquilo que me deixou com raiva, os pensamentos, ele não podia ter feito isto, ela jamais poderia ter agido assim, esse cidadão jamais poderia ter feito isto, é compreensível pensar assim, mas será que este é o caminho? O Goleman diz assim, quanto mais ruminamos sobre o que nos deixou com raiva, mais bons motivos e justificativas podemos inventar para ficarmos com raiva. quer dizer, nós precisamos minar essas convicções que abastecem a raiva, essa cadeia de pensamentos furiosos, isso alimenta as chamas da raiva, a ruminação alimenta as chamas da raiva, então nós precisamos treinar ver as coisas de modo diferente, porque a raiva se alimenta de raiva, o ódio se alimenta de ódio e liberar a raiva em alguém, que é chamada catarse, descarregar essa raiva em alguém só prolonga o estado de espírito que alimenta a raiva, palavras do Daniel Goleman, é o que ele chama de falácia da catarse, isso comprovadamente não muda o estado de espírito que sustenta, que alimenta a raiva, então eu posso no meu momento de raiva, no meu momento de profunda indignação, parar um pouco, se eu for para a rede social nesse momento bem provável que eu seja violento, então é importante olhar e esfriar um pouco, deixar passar a raiva, não é deixar de pensar criticamente a realidade amigo ouvinte, é esfriar um pouco a cabeça, para um pouco, arrume os pensamentos, vamos tomar consciência das emoções, desse rir das emoções como diz o Mathieu Ricard, arrumar a cabeça quer dizer, vamos lá, eu estou vendo essa cena, eu estou vivendo esta situação, eu acho que isso não cabe, que isso não é justo, eu não mereço isto, a sociedade não merece isto, podemos pensar qualquer coisa, mas vamos arrumar a forma de pensar, mas é isto que está acontecendo e isso está disparando o meu processo de raiva, de indignação, de inquietação, a minha mente fica reativa e eu quero atacar, esse é um caminho, mas será que é o melhor caminho? Então, os estudos mostram que é muito saudável parar um pouco, pare, pare e se observe e escute as suas emoções, se for possível, se for num nível interpessoal, depois de esfriar a cabeça, sentar e conversar, falar dos seus sentimentos, falar das suas necessidades que não foram atendidas por aquela pessoa e você pode fazer um pedido para que isso não ocorra mais, para que essa pessoa observe que isso te fere na sua integridade, isso pode ser um caminho interessante. E quando esses sentimentos ocorrem dentro de um contexto social mais amplo, a sociedade como um todo, a relação com o Estado, isso vai exigir ações no coletivo, porque não podemos perder a capacidade de nos indignarmos diante da injustiça. o que está em questão é a resposta nossa em relação a tudo isso, responder com violência, com mais violência. Há uma história conhecida de um homem que saía do mercado com sacolas de compras e quando ele vira a esquina vem um outro homem também com muitas sacolas de mercado e eles se esbarram e as compras todas caem no chão. Só que aquele que se sentiu injustiçado por isso olha para o homem e diz você não olha para onde anda parece um cego e o homem que ouviu isto respondeu mas meu irmão eu realmente sou cego. De repente aquele homem que se sentiu injustiçado foi tomado de uma profunda compaixão pelo outro que não é pena compaixão ele realmente não enxerga como eu enxergo então ele não podia me ver e de repente aquela raiva momentânea num átimo de tempo se transforma numa ação compassiva e ele se abaixa para recolher as compras e arruma as sacolas de ambos então esse autor nos diz que quando compreendemos profundamente com empatia o nosso estado emocional pode mudar subitamente isso não quer dizer mais uma vez passar ver tudo com olhos ingênuos de acreditar que só existe bondade no mundo não existe maldade também existe mentira existe crime existe traição mas eu posso mudar a minha forma de olhar isto quando eu começo a entender que o outro tem os seus pontos cegos tem suas fragilidades tem as suas vulnerabilidades mesmo assim provoca o mal mas é mudar a minha forma de pensar é se desarmar numa sociedade que incentiva muitas vezes a competição o lucro desmedido é mudar a minha forma de pensar isso pode trazer amigo ouvinte algum conforto e alguma lucidez para enxergarmos a nossa vida interior e a nossa vida em sociedade Mathieu Ricard propõe no capítulo 10 o uso de antídotos para lidarmos com as emoções mais difíceis que é uma forma de neutralizar as emoções aflitivas com a ajuda de um antídoto específico e ele usa uma analogia da mesma maneira como neutralizamos os efeitos destrutivos de um veneno com um soro ou de um ácido com uma base podemos fazer isto com as emoções e ele parte de um argumento interessante segundo o qual dois processos mentais opostos não podem surgir ao mesmo tempo podemos até oscilar rapidamente entre o amor e o ódio dois processos mentais opostos mas não podemos sentir no mesmo instante de consciência o desejo de fazer o mal e o desejo de fazer o bem a alguém isso não é possível humanamente falando então esses dois impulsos o amor e o ódio são tão opostos entre si quanto a água e o fogo e ele vai citar aqui um grande pensador contemporâneo que diz assim um movimento exclui o outro quando você estende uma mão amiga você exclui o punho fechado que bonito esse pensamento então quando por exemplo treinamos a mente para o amor altruísta pouco a pouco eliminamos o ódio porque esses dois estados mentais podem se alternar mas não podem ocorrer no mesmo instante de tomada de consciência então ele diz quanto mais cultivarmos a bondade menos espaço há para o ódio na nossa paisagem mental ele não está dizendo que devemos reprimir o ódio mas voltar a mente para algo oposto que é o amor e a compaixão isso me parece muito sugestivo amigo ouvinte vale a pena pensarmos um pouco sobre esse tema com base nos estudos do Matthew Ricard podemos consultar também aquela obra importante do Marshall que é a comunicação não violenta que nos dá um modelo bem adequado eu diria para aprimorarmos os nossos relacionamentos pessoais profissionais até as nossas interações humanas tomando consciência dos nossos sentimentos identificando na raiz destes sentimentos uma necessidade um valor e trabalhar uma forma compassiva de fazermos o pedido e ao mesmo tempo refletindo sobre uma nova atitude nossa diante desses cenários de violência de desrespeito tudo isso ocorre e pode disparar o nosso processo de raiva mas nós podemos se não mudar a realidade externa podemos mudar a nossa forma de olhar para isso tudo e nos perguntarmos como podemos contribuir compassivamente para a construção de um mundo melhor para todos que vivem neste planeta aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro